Esse jogo aqui no Japão se chama Ryuko no Ken, que em uma tradução livre pode ser Punho do Dragão e do Tigre. Muita gente pode não reconhecer esse game por esse nome estranho. Mas se eu disser Art of Fighting, tenho certeza que todo mundo vai saber de qual jogo se trata. E você deve estar se perguntando, né? O que que Punho do Dragão e do Tigre tem a ver com Art of Fighting? Bem, a resposta é simples. O título é uma referência clara aos dois principais personagens do game. Ryo Sakazaki, o dragão, e Robert Garcia, o tigre. Mas aonde será que tiraram as inspirações para criar esses personagens? Afinal, o que tinha de diferente nesse tal de Art of Fighting? Como surgiu a ideia de uma nova franquia da SNK? Como e onde foi a apresentação oficial desse jogo? E os ports para os consoles domésticos? Será que foram bem feitos? Tudo isso e muito mais, vamos descobrir juntos no vídeo de hoje. Então, bora! Art of Fighting nasceu pela necessidade. Fatal Fury e Street Fighter 2 foram lançados no mesmo ano, em 1991. E sem dúvida nenhuma, foram dois fighting games que marcaram aquele ano. Mas não há como contestar que Street Fighter 2 mudou a história do gênero jogo de luta e principalmente dos fliperamas. Eikichi Kawasaki, fundador da SNK, queria um novo jogo de luta para competir com esse tal de Street Fighter 2. Só que não queria mudar os planos de Fatal Fury 2, que estava em plena produção. Então, decidiu convocar duas lendas para essa missão. Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto. Ambos trouxeram experiências valiosas de seus trabalhos anteriores em jogos de luta. Nishiyama começou sua carreira na Capcom, onde trabalhou em vários títulos importantes. Ele é amplamente conhecido como criador de Street Fighter, em 1987. O jogo que estabeleceu muito do que é utilizado como padrão nos jogos de luta desde então. Hiroshi Matsumoto foi um dos principais programadores e designers do primeiro Fatal Fury. Ele foi responsável pelos designs icônicos dos lobos solitários. Terry Bogart, Andy Bogart e Joey Higashi. Outra grande contribuição de Matsumoto foram os níveis dos estágios. onde os personagens poderiam se mover entre o plano frontal e o plano de fundo durante as lutas. Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto estudaram muito Street Fighter 2. Além de conversar com muitos jogadores, observando qualidades, falhas e principalmente. O que faltava nesse jogo para se tornar um fighting game supremo. Eles constataram que uma das principais qualidades eram Ryu e Ken. Personagens que eram os mais populares entre os oito selecionáveis. Por isso, Nishiyama decidiu que era necessário criar seus próprios Ryu e Ken. Assim, Hio Sakazaki e Robert Garcia nasceram. Hio Sakazaki foi criado como protagonista principal de Art of Fighting. Ele é filho de Takuma Sakazaki. O fundador do estilo de luta fictício, Kyoko Genryu Karate. Hio é frequentemente comparado a Ryu de Street Fighter. Tanto em nome, quanto em aparência e estilo de luta também. Ele é preferido por jogadores que gostam de uma jogabilidade mais direta. Focados naquele Karate mais tradicional. Com altos danos e forte defesa. Robert Garcia foi criado como o melhor amigo e companheiro de treinamento de Hio Sakazaki. Ele é o herdeiro de uma fortuna italiana. E é descrito como um playboy, confiante e extravagante. Ele foi pensado para contrastar com Hio. Enquanto Hio é sério e disciplinado. Robert é mais descontraído e carismático. Essa dinâmica cria um equilíbrio interessante entre esses dois personagens. Ele é preferido por jogadores que gostam de velocidade e agilidade. Utilizando movimentos mais acrobáticos. Tanto em personalidade, design e jogabilidade. Eles são diferentes. Algo que não é muito perceptível em Ryu e Ken em Street Fighter 2. E no modo história, somente esses dois personagens podem ser escolhidos. As diferenças gráficas de Art of Fighting. Um dos aspectos mais marcantes e importantes do jogo eram os sprites. Os personagens eram muito maiores e bem mais detalhados que os jogos de luta da época. E sem dúvida, isso contribuiu muito para sua popularidade. Além dos lutadores terem expressões faciais mais marcantes durante os combates. Um dos objetivos disso era criar uma experiência mais imersiva. Quase que cinematográfica. Aumentando a sensação de impacto durante as lutas. Para você ter uma ideia. Inicialmente, os sprites eram tão grandes. Que os personagens só eram visíveis da cintura para cima. Em certas situações onde o zoom estava no máximo. Mas é claro que isso foi ajustado. Para garantir uma jogabilidade mais equilibrada. Além dessas expressões faciais. Foram adicionados danos visíveis nos personagens durante as lutas. Como hematomas. Em alguns casos, como o de King. Suas roupas podiam ser até rasgadas. Caso ela fosse derrotada com um golpe especial. Isso adicionou um certo realismo. E era impressionante. Na época eu vou te contar. Muita gente conheceu o game por causa dessa inovação. Safadinhos, hein? A equipe da SNK dedicou muito tempo. Para garantir a qualidade das animações dos sprites. Pois com os personagens maiores. Qualquer defeito mínimo. Seria perceptível. Outra grande novidade em Archel Fighting. Foi o sistema de zoom dinâmico. Que funcionava com a câmera dando literalmente. Um zoom durante os combates. Quando os lutadores se aproximavam. Assim era possível ver detalhes dos sprites. E as expressões faciais dos personagens. Esse zoom dinâmico. Realçava a intensidade dos golpes. Fazendo com que os ataques. Parecessem mais poderosos e impactantes. Esse sistema também incentivava os jogadores. A gerenciar melhor o espaço do estágio. Combates próximos. São intensificados pelo zoom. Enquanto a visão ampla. Durante os momentos de afastamento. Permitia uma melhor estratégia. De posicionamento. E também de movimento. Aqueles ataques de longo alcance. E magias. São mais eficazes. Quando a câmera está recuada. Enquanto ataques corpo a corpo. Se beneficiam do zoom mais próximo. Fora a estética. Pois dava para reparar em detalhes dos cenários. Quando os lutadores estivessem mais próximos. Detalhes que seriam difíceis. Numa câmera fixa normal. E era possível apreciar mais o todo. Quando os personagens estivessem distantes. Mas é claro que tudo isso. Só seria possível se você não estivesse jogando. Pois nesse caso ia ser bem complicado. Pois o jogo não é fácil não. Não vou te enganar. Essa mecânica de aproximação e distanciamento da câmera. Se tornou quase que padrão nos jogos da SNK. Tendo papel importantíssimo em jogos posteriores. Como o Samurai Shodown. Que usa o zoom de forma crucial. Na experiência de combate. Outra novidade apresentada em Art of Fighting. Foi o Spirit Gage. Uma barra adicional localizado abaixo da barra de energia. Que representa entre aspas. O espírito ou a energia do personagem. Essa barra controla o uso de movimentos especiais e das magias. Adicionando estratégia ao combate. E claro que você vai me perguntar. E Sui? Como esse medidor de espírito funcionava? Diferentemente dos outros jogos de luta da época. Onde os movimentos especiais. Podem ser executados livremente. Em Art of Fight. O uso desses movimentos. Está diretamente vinculado ao Spirit Gage. Cada vez que o jogador realiza um movimento especial. Essa barra é usada. Se a barra estiver muito baixa. O personagem não consegue realizar movimentos especiais. Ou são executados. De forma menos eficaz. Para carregar esse medidor de espírito. O jogador deve segurar simultaneamente. Os botões de soco e de chute. Para o personagem entrar em uma posição de concentração. Aí a barra vai recarregar lentamente. No entanto. Durante esse processo. O personagem fica vulnerável a ataques. Exigindo que o jogador. Escolha o momento certo. Para recarregar essa barra. Esse elemento. Adiciona um nível de risco. Mas em compensação. Torna o jogo mais emocionante. Principalmente se você estiver jogando um 1x1. A combinação da barra de energia e de espírito. Cria um sistema de combate. Onde a habilidade de causar dano. E a capacidade de usar movimentos especiais. São interligados. E isso significa que. Os jogadores não podem depender apenas. De ataques poderosos para vencer. Eles precisam de uma abordagem mais equilibrada. Considerando tanto o estado de saúde. Quanto o nível de energia espiritual. Dá para afirmar com certeza. A barra de espírito de Art of Fighting. Influenciou todas as barras de especial. Que existem em todos os jogos de luta. Tanto da época. Como os atuais. Mas isso aí. Qual que é a história do jogo? A história de Art of Fighting. É a missão clássica de resgate. Ambientada na cidade fictícia de South Town. Que também é cenário de outros jogos da SNK. Como por exemplo. Fatal Fury. A trama segue os dois protagonistas principais. Hyo Sakazaki. E Robert Garcia. Lutando. E procurando. Quer dizer. Mais lutando que procurando. Yuri Sakazaki. A irmã de Hyo. Como foi a apresentação ao público? Art of Fighting. Foi mostrado oficialmente ao público. Pela primeira vez. Na Amusement Machine Show de 1992. Que foi um evento. Que era anual. Realizado aqui no Japão. Mais precisamente em Tóquio. Que se focava na indústria de máquinas de arcade. E entretenimento eletrônico. Esse evento era uma plataforma importante. Para fabricantes de jogos. Desenvolvedores. E operadores de arcade. Para apresentarem novas máquinas. E jogos. Até mesmo uma revista era lançada. Com todos os detalhes do evento. Bem legal né? E eu vou te falar. O jogo foi até bem nesse evento. Claro que graficamente era algo inédito. Mas uma coisa pegou demais. A dificuldade. O joguinho difícil. A Electronic Game Monthly. A Game Pro. A Famitsu. A Edge. Todas essas revistas famosas de videogame. Elogiaram muito. O que eu mostrei para você até agora. Mas a dificuldade do game. Foi um ponto que acharam um tanto exagerada. A ponto de não ser possível. Usar todo o potencial de jogabilidade. Que era possível. Um exemplo para você entender. É que tudo que foi feito para o jogo. Era para que os jogadores. Não ficassem apenas fazendo guerras de magias. Ou de golpes especiais. E esse objetivo foi até conseguido. Só que era difícil. Usar todos os golpes que o jogo possuía. Sendo bem mais fácil. Derrotar os oponentes. Com uma magia simples. E depois voadoras e socos. Outra crítica. Foi o delay do jogo. Que realmente existe. Que dá para se acostumar e se adaptar. Mas é um problema nas primeiras vezes de jogatina. A SNK nunca divulgou os números de vendas de Art of Fighting no Neo Geo AES. Nem o faturamento nos fliperamas do Neo Geo MVS. O que tem de concreto. É que o jogo teve mais sucesso nos game centers japoneses. Que nas salas de arcades americanas. E como você sabe. O melhor modo de se popularizar um jogo nos anos 90. Era um port para os consoles caseiros. E como o Neo Geo AES. Era um sonho distante para a grande maioria dos moleques da época. O jeito era esperar pelas versões de Super Nintendo e Mega Drive. Que foram lançadas logo no ano seguinte. Mas como foram os ports de Art of Fighting? O port de Super Nintendo saiu logo no ano seguinte ao lançamento do Arcade. Em 1993. E foi feito pela Monolith Corp. Uma empresa japonesa que era conhecida por fazer ports de jogos de Arcade para consoles domésticos. E foi distribuído pela Takara. Uma empresa japonesa fundada em 1955. Originalmente como uma fabricante de brinquedos. E que ao longo dos anos a empresa expandiu suas atividades para vários outros setores. Incluindo videogames. O port manteve tudo o que era possível da versão original. Sim, teve uns cortes de animação, de cutscenes. Simplificou as músicas e os efeitos sonoros. E claro, removeu completamente o sistema de zoom. Mas balanceou a dificuldade. E manteve a barra de espírito. Pode-se dizer que foi um ótimo port para o console da Nintendo. Já o port para Mega Drive. Também foi lançado em 1993. E foi feito pela própria equipe da Sega. Que também fez um trabalho muito bom. Principalmente na jogabilidade. Que é o ponto alto dessa versão. Mesmo tendo algumas adaptações. Porque o controle de Mega Drive. Só tinha três botões na época. Também tentou deixar tudo o que havia na versão original. Adaptando as limitações do console da Sega. Infelizmente, o zoom dinâmico também teve que ser removido. O ano de 1994 foi a vez das versões em CD. A de Neo Geo CD era idêntica a de arcade. E com extras. Por usar CDs que ofereciam muito mais espaço de armazenamento. E isso permitiu que o jogo incluísse cutscenes adicionais. Músicas de qualidade superior. E mais conteúdos extras. Como galeria de arte. Trilha sonora acessível diretamente do aparelho. E até sequências de abertura aprimoradas. No entanto, o tempo de carregamento era significativamente mais longo. Por causa dos loadings. Ah, claro. Tinha uma outra vantagem espetacular. O preço. Que nos CDs era bem inferior aos cartuchos. A versão de PC Engine foi lançada só aqui no Japão. E foi desenvolvida pela própria Hudson. A fabricante do console. E apesar de não ter zoom. Tentou ao máximo ser fiel ao jogo original. Se beneficiando do port de Neo Geo CD. Que também manteve aquelas mesmas melhorias de áudio. As cutscenes também foram reaproveitadas. Da versão de Neo Geo CD. Só que ainda assim. Dá pra notar que é inferior ao arcade. A Hudson também teve que adaptar os comandos. Para o controle do PC Engine. Mas o maior trunfo dessa versão. É sem dúvida. Que os loads. São bem mais rápidos que o do Neo Geo CD. Uma pena de verdade. Que essa versão. Não foi lançada oficialmente no ocidente. Em 2006. É lançada uma coletânea. Chamada. Art of Fight Anthology. Lançada para o Playstation 2. Essa coleção. Incluia a trilogia de jogos de Art of Fighting. Com algumas melhorias gráficas. E principalmente de jogabilidade. Diminuindo o delay. E consequentemente. Deixando o jogo mais balanceado. Em 2008. Essa mesma versão. Foi disponibilizada digitalmente. No virtual console do Nintendo Wii. E também na PSN. Disponível. Tanto para Playstation 3. Como PSP. E finalmente. Em 2017. A própria SNK. Fez um port de Art of Fighting. Para dispositivos móveis. Tanto para Android. Como para iOS. Sendo exatamente. A mesma versão clássica. Só que com controles touch. E outras adaptações. Para jogabilidade móvel. Art of Fighting. Pode não ter sido aquele jogo. Que levou multidões. As fliperamas. Mas representou uma evolução do gênero. Trazendo mudanças. Que influenciaram profundamente. Todos os fighting games posteriores. Tanto da própria SNK. Como de outras empresas. Desde os sprites maiores. E mais detalhados. Ao sistema de zoom dinâmico. E até a introdução da barra de espírito. O jogo da SNK. Mostrou que havia muito mais. A ser explorado no universo. Dos jogos de luta. Além disso. O jogo ajudou na reputação da SNK. Como uma das principais forças criativas. Dos anos 90. Em relação a fighting games. Principalmente nos fliperamas. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com Art of Fighting. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Comenta aí. Com quem que você preferia jogar em Art of Fighting. Hio ou Robert. E quando eu penso em jornada. Sempre me vem a cabeça. A criação e desenvolvimento de Resident Evil Remake. Pois teve cada reviravolta. Atrás de reviravolta. E tem reviravolta maior que a Nintendo. Que não é simpática a nenhum tipo de Everdrive. E nos anos 90. Teve seu próprio Everdrive oficial. Isso mesmo. Dá uma olhada lá.